Associados e associadas à VM, no dia 27 de fevereiro, serão realizadas as eleições da nossa Associação da Vila Militar. E a participação de todos vocês é muito importante, para que possamos eleger a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva para a Gestão 2019-2023. O processo eleitoral será pela internet, das 8 às 17 horas. Portanto, os associados não vão precisar se deslocar até a sede da AVM ou as unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O associado pode votar pelo celular, tablet, notebook ou computador. A votação será pelo link avm.pmpr.com.br barra eleição, com acesso via número do CPF e senha individual. O cadastro já pode ser realizado pelo link, clicando na opção Gerar Senha, informando os dados pessoais solicitados. Um link será enviado para o e-mail cadastrado no sistema da AVM. E então, por esse link, o associado poderá gerar sua senha individual de acesso. Aí, no dia da eleição, basta informar o CPF e a senha e votar. Lembrando que cada associado votará dentro do seu círculo hierárquico, escolhendo o seu representante. Mas atenção, associados! Fiquem atentos a algumas informações importantes. Para votar, é preciso estar com os dados atualizados junto ao departamento de cadastro e não se encontrarem na de implante. Se você está com seus dados pessoais desatualizados, envie uma mensagem via WhatsApp para o número 41 99 232 7197 ou acesse o site da AVM. É preciso informar nome completo, RG, CPF, endereço e e-mail pessoal. Apenas uma chapa foi inscrita no processo eleitoral, a chapa Coronel BM Dário Natan Bezerra, apresentada pela atual diretoria da AVM. Porém, mesmo sem inscrição de concorrentes, cumprindo as determinações estatutárias, os associados de todos os segmentos, de coronel a soldado, estão convocados a eleger oficialmente a chapa única. Não se esqueça e participe! Dia 27 de fevereiro é dia de votar pela internet. É o dia das eleições da AVM. Música Legenda por Sônia Ruberti